Fala moçada ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? O Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já pedindo pra você deixar o seu like, tocar na notificação, comentar no conteúdo e se inscrever aqui no canal que é extremamente importante. Bom galera, bora pra mais um vídeo de prévia hoje do jogão entre Boston Celtics e Toronto Raptors, esse jogo que vai começar a partir das 20 horas com transmissão exclusiva do NBA League Pass, que inclusive tem uma dica bem legal pra você. O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara lá. Você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição, então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Vamos lá pessoal, bora falar sobre Boston Celtics e Toronto Raptors, cara. O Emil Doca, treinador do Boston Celtics, vai ter um problema nas mãos que é substituir Jalen Brown. Jalen Brown, que foi o principal nome do Celtics nos dois últimos jogos de pré-temporada, principalmente contra o Orlando Magic, o Jalen Brown jogou muito bem, não vai poder fazer parte da equipe do Boston Celtics porque ele entrou nos protocolos. Ele, infelizmente, acabou testando positivo, porém ele está totalmente assintomático. Mas ele não vai poder fazer parte da equipe do Celtics por basicamente 15 dias. Então, o Emil Doca vai ter que substituir o Jalen Brown. Caso ele queira manter as características do time com o Jalen Brown, vai colocar o Josh Richardson no lugar. Porque ele tem características semelhantes ao Jalen Brown, obviamente com menos qualidade, porque o Josh Richardson não vive uma boa fase, mas é um jogador de características parecidas e vai conseguir ajudar o time na defesa, talvez até um pouco melhor do que o Jalen Brown ajuda. Mas, no ataque, com toda certeza, não vai substituir a altura. O time hoje do Celtics, cara, promete ser um time muito previsível, né? Porque quando tem o Jalen Brown no time, a defesa acaba tendo que ficar de olho tanto no Jalen Brown como no Jason Taita. Sem o Jalen Brown, a defesa vai se concentrar totalmente no Jason Taita, porque sabe que o Celtics vai jogar muito no Isolation com o Jason Taita. Não tem como, cara. O Imel Doca não teve tempo ainda para treinar esse time, não conseguiu dar a característica dele, que é de movimentação de bola, né? Algo que ele aprendeu muito com o Popovic. Então, cara, ele vai acabar tendo que jogar no Isolation com o Jason Taita. E a defesa do Toronto Airports não é uma defesa boba, cara. Ela vai saber marcar bem o Jason Taita. Então, eu vejo esse confronto entre os dois times titulares, né? Até o terceiro quarto, basicamente. Um confronto bem difícil para o Celtics, cara. O Celtics vai ter que inventar alguma coisa, vai ter que forçar uma movimentação de bola, vai ter que jogar um pouco mais no Marcos Smart, tentar jogar um pouco mais no pick and roll com o Robert Williams, porque senão o Toronto Raptors vai marcar muito facilmente esse ataque do Celtics, que não é dos melhores, né, cara? E na defesa, o Celtics também promete sofrer um pouco, cara. Principalmente o Garrafão, né? É claro que o Robert Williams, ele melhorou um pouco a defesa de Garrafão do Boston Celtics, porque ele é um bom defensor diário, mas mesmo assim, cara, ele é muito lento, né? E o ataque do Toronto Raptors é um ataque que é muito bem treinado. Pode não ter os melhores nomes do mundo, mas é um ataque muito bem treinado pelo Nick Nurse, que movimenta muito bem a bola. E quando enfrenta uma defesa lenta, como é essa defesa do Boston Celtics, que tem como o único defensor de elite o Marcos Smart, que promete ficar um pouco sobrecarregado nesse jogo, fica mais fácil para infiltrar. Então eu vejo o Toronto explorando muito bem esse Garrafão do Boston Celtics, que ainda é muito frágil, né? Algo bom dessa equipe do Celtics é a rotação, né? A rotação do Celtics tem muito mais talento do que a rotação do Toronto, né? É uma rotação que vai contar com o Dennis Schroeder, com o Peyton Pritchard, que eu espero que tenha mais minutos no jogo de hoje, e principalmente eu quero que ele tenha mais minutos sem jogar do lado do Dennis Schroeder, porque o Pritchard jogando na 2 não rende, cara. Ele tem que jogar na 1 armando a equipe. E nisso ele não pode jogar junto com o Dennis Schroeder, eles têm que estar separados na rotação, pelo menos na minha humilde opinião, né? Mas a rotação do Celtics é uma rotação interessante, né? Dennis Schroeder, Pritchard, Aaron Smith, que fez um ótimo jogo controlando o Magic, Romeo Langford, Hunter, Alhofford, então, é uma rotação boa, cara. É uma rotação muito boa, melhor do que a rotação do Toronto, pelo menos em nome, né? Falando agora do Raptors, cara. O Raptors, ele tem um ataque bem interessante, que pode acabar causando muita dor de cabeça para o Celtics. Como eu disse, né? É um ataque bem treinado, que movimenta bem a bola. E tem peças bem interessantes, que vão dificultar demais a marcação do Celtics. Principalmente, o Gianno Anobi, né? Porque ele é um cara que melhorou muito o seu jogo ofensivo nesses dois primeiros jogos. Deu para ver uma nítida melhora no seu arremesso. E na sua criação de arremesso, ele também melhorou muito. Ele não é só mais um finalizador. Ele consegue criar também bons arremessos, inclusive um bom mid-range e um ótimo atleticismo. Mas, principalmente, o Scott Barnes, né? O Celtics não tem ninguém para marcar o Scott Barnes, que é um jogador extremamente versátil. Ele flutua dentro de quadra, né? O Nick Nurse está dando total liberdade para ele, como dava para o Pascal Siakam. O Pascal Siakam, que ainda está se recuperando de lesão. Então, por isso que não vai participar. O Scott Barnes deve ser titular hoje. Então, o Celtics vai sofrer muito para marcar o Scott Barnes. Porque ele está jogando no garrafão, ele joga fora. Ele arma, ele consegue infiltrar. Ele tem um mid-range interessante. E no corner, ele é um cara que você não pode deixar sozinho para arremessar. Então, o Scott Barnes talvez seja a grande peça que pode fazer o Toronto Raptors vencer esse jogo. Mas não é a única, né? Como eu disse, o Gianno Nobbi, Fred Van Vliet, ótimo arremessador, jogando bem. Sendo o líder desse time, né? Ele é o grande líder técnico dessa equipe do Toronto Raptors hoje, enquanto o Pascal Siakam não volta. Então, esse time do Toronto, cara, é um time bem interessante. Não tem um garrafão muito forte, né? Ainda mais sem ter o Chris Boucher. Então, perde demais. Mas é um time muito bem treinado. Porém, acredito que, durante... Quando tiver um confronto entre titular e contratitular, eu vejo um jogo equilibrado, né? Porque o Celtics, ok, tem um ofensivo um pouco melhor, mas é um ofensivo... É bem previsível, porque vai jogar no Jason Tatham. E na defesa, só fica no garrafão. Já o Toronto é um ataque um pouco mais envolvente, mas não tem jogadores tão absurdos assim. E tem uma defesa que é bem postada, mas que pode ter muita dificuldade enfrentando o Jason Tatham. Então, eu vejo um confronto equilibrado quando tiver titular e contratitular. Mas quando a rotação começar a acontecer, o elenco começar a rodar, eu acho que o Celtics vai conseguir tirar uma vantagem muito grande, porque tem uma rotação melhor. Tem jogadores melhores, que no um contra um, vão ser melhores do que o Raptors. Então, hoje, cara, eu colocaria o meu palpite na equipe do Boston Celtics, por conta da rotação ser melhor e por jogar em casa também, né? No Tidgarden, o Celtics é um time muito forte, então pode acabar vencendo por conta desses dois fatores, mas eu não acho que vai ser um jogo muito fácil, não, cara. O Toronto é um time bem treinado, é um time cascudo, que pode fazer um ótimo jogo também contra o Celtics, mas o meu palpite vai no Boston, tá bom? E qual que é o seu palpite? O que você espera para o jogo de hoje? Quem você acha que ganha? Quem você acha que vai fazer a diferença? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber, tá? Aproveita para deixar o seu like e compartilhar o conteúdo, que é muito importante. Se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo novo. Aqui na descrição vai estar o link do Time Out Podcast, que é o meu podcast com o Yuri Fonseca, um podcast mais de conversa, onde a gente recebe convidados, então dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai curtir. E também vai estar o link do Switch Podcast, que é o podcast aqui do canal. Teve episódio hoje falando sobre a polêmica de Carly Irving, então dá uma olhada para saber a minha opinião. E no mais é isso, viu, gente? Lembrando que depois do jogo tem vídeo aqui no canal de pós-jogo, então fica ligado para saber tudo o que rolou nesse confronto, a minha análise completa do jogo sai assim que acabar a partida, fechou? Bom, no mais é isso. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.